E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ajustando o brilho em vídeos editados dentro do aplicativo Filmomora. Então se liga aí no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa o que é do seu like que é para estar contribuindo com a família JTECFONE. Bom, vou estar vendo o aplicativo Filmomora aqui no meu dispositivo, logo em seguida aperto onde tem novo projeto, aqui dentro vou selecionar o meu vídeo, aperto em próximo após ter selecionado o vídeo. Em seguida vou vir até a opção de filtros, aperto em ajuste e aqui dentro vou procurar pela opção que vai ter brilho. Já encontrei, seleciono a opção de brilho e logo em seguida posso estar aumentando o brilho do meu vídeo, arrastando para o lado direito e diminuindo arrastando para o lado esquerdo. Logo após ter direcionado todo o meu brilho aqui, aperto em aplicar tudo, se o vídeo estiver recortado, estiver em partes, a partir desse momento vou aplicar nas duas partes, aperto aqui em cima para estar confirmando e em seguida você já vai ter ajustado o brilho aqui do seu vídeo no aplicativo Filmomora. Então é uma configuração muito simples de estar realizando sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTECFONE.